A vítima é o mecânico Genivaldo Cardoso Moraes, de 40 anos, morador da Vila Irmã Dulce, na zona sul de Teresina. Há uma semana, ele foi diagnosticado com dengue hemorrágica após sentir fortes dores por todo o corpo, tendo o funcionamento dos rins e do fígado comprometido. Muito abalado com a morte do filho, seu Pedro diz que Genivaldo sofreu bastante antes de morrer. Genivaldo recebeu os primeiros socorros ainda no pronto-socorro. do hospital do bairro Parque Piauí, na zona sul. Mas logo depois, foi transferido aqui para o Instituto de Doenças Tropicais, na Tamportela, onde ficou internado por cinco dias. Mas devido a duas paradas cardíacas, acabou não resistindo. Falta de atendimento, o médico não foi. O médico fez de tudo, os médicos fizeram, mas é porque a doença é muito cruel. Os vizinhos da vítima estão com medo de serem infectados com a doença. Eles nos mostram a situação da rua, que dispõe de ambientes favoráveis para a proliferação do mosquito transmissor. Todo mundo fica com medo de um negócio desse. O que a gente precisa é que é calçamento, rapaz. Por causa do lixo passar, os competentes fazerem isso aqui, que não fazem nada, e morreram mais gente se não fizeram isso. Muitas crianças já pegaram esse vírus da dengue, da diarreia, várias doenças. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, a morte do mecânico é a primeira ocorrência da dengue hemorrágica em Teresina este ano. Os últimos casos aconteceram em 2012, onde foram registrados três óbitos. Até o momento, foram contabilizados aproximadamente 806 casos de dengue na capital. No ano passado, 1.800 pessoas foram vítimas da doença. Começar com manifestações de febre, dor de cabeça, moleza, procurar o serviço de saúde. E no serviço de saúde, seguir a norma que o atendimento vai dar. O Ministério contemplou Teresina para a gente fazer o primeiro estudo piloto, junto com a Universidade de São Paulo e o Ministério da Saúde, para a gente ver o nível de imunidade da população para uma possível implantação da vacina o ano que vem. Esses estudos, junto com o pessoal da USP, já vão começar no segundo semestre.